Música Galera aí, seus irmãos, como vocês estão? Tudo da paz? Meu Deus! Trazendo hoje pra vocês mais um videozinho desse queridíssimo Cartoon Cat Ficou um tempinho aí sem aparecer no nosso canal Mas a verdade é que eu achei esse jogo Nem lembro aonde, acho que foi no youtuber da gringa Nossa, eu fiquei de diferença Mas dizem que ele tem o modo mais difícil que tem do jogo Que é esse Nightmare Mode que a gente pode ver Um vídeo a frente se vocês gostarem dele Não sei se esse jogo que ele Ele foi o inicial de tudo Vocês podem estar me corrigindo, eu acho que foi The Traveler House Sei lá, eu tô meio confuso na real Mas enfim, Cartoon Cat trazendo pra vocês Se você já gostou da ideia, deixa seu like embaixo, se inscreve no canal se for novo E vamos que vamos que essa música tá muito alta Deixa eu voltar aqui ao normal Ok, perfeito, vambora Tá, tem ali os controles, blá 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 Você, aham, blá 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 Ah, ele tá indo, tá falando pra você dar like Se inscrever no canal, né velho Nossa, olha que história foda Aí eu fui na descrição Vi a live do Guinness Primeiro link da descrição Caralho Sério? Ô, o cara me assiste, velho Ele faz live todo dia? Caramba, tem gente que não sabe, né? Olha aí, mano Ó, chegamos Tomar aquela aguinha safe E agora? Criado por M36 Games Aham, olha a lanterna Baseado na... É, então foi baseado, então não é o jogo original Ok Cartoon Cat É uma temática um pouco diferente, eu diria, mano Um pouco de terror Novo objetivo Clock in the break room Eu preciso achar um relógio aqui Na break room Ah, é só entrar Eu não preciso clicar em nada Ok Caguei, né? Achei o lugar certo E agora eu não posso pular Jogo meme Posso correr Opa Clock in Clock in no relógio? Novo objetivo Pick up boxes on the warehouse Tá, eu preciso pegar umas caixas No... Depósito? Warehouse Warehouse Não lembro o que era, mano Tá, aqui tem aqui uns documentos Ah, tá, é a iluminação Achei já que aconteceu alguma coisa, né, velho Já fico esperto, já Uhum Uhum Beleza Ah, o warehouse é aqui Entendi Oi Peguei uma caixa Posso pegar todas de uma vez? Eu sou incrível? Eu sou incrível Ok A sensibilidade do mouse é um pouquinho desagradável Talvez muito Mas a gente se acostuma, velho É, ó Acontece, acontece Pego mais uma Safe, safe Azeitona abriu a porta, é claro Lindo, azeitona Lindo Já fecha aí a sua bagunça Tá aí, a última caixa tá por ali Ok Bacanudo Ahn Acho que não vai ter nenhuma caixa aqui pelo lado Nem nada do gênero Peguei a última caixa Que pariu Que som alto da desgraça Ok Algo quebrou Eu não sei o que é No... Howie Alô, Howie Tudo bom? Caralho Que susto da desgraça, mano O som do jogo é bom O som do jogo veio pra ficar Tem aqui o banheiro feminino Né Eu sou mino ou eu sou mano? Eu não sei, velho Eu não sei Aqui alguns Privadinhas Safe Bora Tem privadinhas no masculino também Ah, Mictorius Ok Ok Homens Mijem sentado É muito melhor Tá Fiquei sabendo, velho As mulheres estão certas Ué, se você duvida Tente você mesmo Dá uma mijada sentada pra você ver, mano É incrível Tá Aqui tem pra cá Meu Deus Tá Aqui tem o closet do zelador Tá fechado por dentro Então tem alguém lá dentro Não? E aqui tem a sala de manutenção Tá trancada e eu preciso de uma chave em algum lugar Ok Um lugar um pouco grande, eu diria Mas vambora, né, mano? Vambora Ah, eu tô acompanhando demais o streamer, velho Meu Deus do céu Tô ficando com vícios de novo É sempre assim, né? Eu sempre acho um streamer Fico viciado e pego as maninhas dele, mano Eu sou Ah, tá Eu já ia falar Que porta é essa? Mas é a porta por... Ué Ué Perdi as caixas Que porra é essa, mané? Tá, eu acho que eu não podia ter entrado ali, mano Eu acho que eu acabei Perdendo aqui o meu objetivo Ok Vambora Vambora Sem o que temer Cartoon Cat Apenas um Desenho Olha Opa, vambora Get a mop from the janitor's closet Tá, agora sim eu tenho que ir pra lá Janitor's closet Entendi Que é o... O quartinho lá que a gente já viu Ainda bem que a gente já sabe onde é Só que agora vai ter mudado, né? Agora eu vou tomar nos cus Né? Em três Dois Um Cartoon Cat Ok Nada Perfeito Tá Mas aí tá trancado por dentro ainda Qual que é o meme? Hum Preciso de a chave Preciso da chave E onde caralho vai estar essa chave? Né? Vamos dar uma aquela explorada Eu já explorei ali os banheiros Aquela outra porta também está trancada Ó, até aí estão Um jogo bom de terror Ele me lembra Os passos Os sons Usar as luzes Ele me lembra o jogo brasileiro Né? O pesadelo Aquela beta que teve do jogo pesadelo Que você estava numa estação de trem Os caralho Ele me lembra um pouco, mano Não muito Mas me lembra um pouquinho Vamos ver se eu acho a chave ali na Na... No bag ali, velho No clock Não é bem no clock o nome, né, velho? Mas é no clock Né? No... É isso aí, velho Vambora Aqui, ó Aqui do ladinho Break room Né? A sala do descanso Necessito Achei! Vocês viram que claramente Aquilo era uma chave, né? Claramente Era... Às vezes eu falo pra vocês Que eu sou cagado pra caralho Nos jogos As pessoas não acreditam em mim Né? As pessoas não acreditam em mim Já é a segunda coisa cagada Que eu tenho nesse game Né? Mas tudo bem Vambora, velho Vambora Porque a primeira Eu tava procurando um relógio Achei um PC Passei por cima Pra... Né? Clock in Que deve ser meio que Bater ponto Né? E agora... Tá Eu achei alguma coisa Que parecia ser uma chave Então aqui era uma outra sala trancada Ok Ok, perfeito Estou aqui Peguei uma chave de fenda Tá Pelo menos agora eu sei o que eu peguei Ok Tá Não tem mais nada pra pegar aqui É isso que o jogo está a me dizer Tá Eu acho que eu peguei uma chave Gente, eu não sei Eu não sei Tá muito confuso aqui a minha situação Na verdade Só tô tentando entender Mas eu acho que Tá Alguma coisa aconteceu Eu tenho alguma coisa Além Dessa minha É isso Vamos ver se eu consigo Talvez entrar pelos dúvidos Imaginei Olha aí, velho Joguei muita camanta na vida Jogo Muita camanta A camanta ajudou E agora eu vou ver o bicho Aqui dentro Em 3, 2, 1 Perfeito Perfeito Não achei mais nada pra cá Tô olhando em todos os cantos Né, mano Que eu já percebi Que você não precisa olhar Diretamente pro item Que você vai pegar Só se você chegar perto dele Já é o suficiente, mano Deve estar Olha aí, ó Achei o esfregão Que eu precisava Peguei o mop Né, que é esfregão Em inglês E agora eu tenho que ir Por The Warhouse Ok Vambora pra lá de novo, mano Ok Jogo até então Tranquilo, né Apesar de que eu entrei Pela tubulação Imagino que esse Cartoon Cat Vira atrás de mim Tubulação é um bom lugar Pra se esconder Talvez porque eu agar Tá Caralho, jogo bom, mano Diferente do outro jogo Lá do Cartoon Cat Que eu joguei Esse aqui dá um sustinho bom, mano Puta susto do caralho Vambora My game over Eu não começo do 0 Opa Tá Beleza Eu não começo do 0, 0, 0 Tô com esfregão E agora? Qual o meu objetivo? Qual o meu objetivo? Opa Peguei aqui um arame Tá ali, é o arame Eu buguei o jogo Eu não sei muito bem O que tá acontecendo Mas eu tenho um esfregão Eu 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 tenho Cuidado, hein Ah, sou perigoso, velho Periculosidade em francês É meu nome Tá? Roberto Exato Exato Hum Ah Acho que já foi Já tomei dois sustos, né Nesse meio tempo Jogo bom Jogo bom Enquanto o outro jogo lá do Cartoon Cat Me dava vontade De dar risada Esse aqui tá brabo Esse aqui eu tô gostando bastante, velho Tomara que continue assim, né, velho Fulouco Vamos ver o que tem aqui dentro de novo, né Eu não sei o que eu tenho que fazer Porque o meu objetivo sumiu E aí é nessa hora Que vocês vão ouvir pra caralho Eu falando que nem uma matraca Ah, Roberto Por que você não cala a boca? Pra eu sentir menos medo Caso o bicho venha Eu não vou gritar que nem um louco E também vocês não vão ficar assistindo um vídeo Que alguém tá assim, ó Né, né Meio estranho Então me aturem É Essa é a dica do dia Me aturem Eu acho que eu tenho que ir pra lá mesmo, hein Lá pra dentro Porque assim Não tô achando mais objetivo, né Então vambora Tô vendo se tem alguma coisa aqui Pra pegar Aparentemente nada Tá Só A sensibilidade Só fez um terremoto E é isso Eu continuo sem objetivos Talvez eu voltar pra cá Do lugar de onde eu vim Duvido muito Boa tela Tá O elevador Pera aí Ah, pera, pera O que? O elevador quebrou Eu vou precisar de três arames Tem um Tá Ok Ok Eu vim aqui só pra ver se tinha alguma coisa pra usar com esfregão Sei lá, velho Vou enfiar esse esfregão no meu cu Já, já Eu tenho um esfregão Que o jogo me pediu Será que eu tenho que lavar os banheiros? Ah Agora sim faz sentido Roberto Pensamentos Vambora Vambora Coloca aqui no banheiro feminino Lava Não Não Desculpa, gente Eu não sei usar um esfregão, mano Oh Segundo Falta mais um Então basicamente eu já terminei o trabalho Eu só quero ir embora agora E aí eu preciso procurar Todos os arames Faz sentido Vambora Será que eu já achei os três arames E eu tô procurando aqui que nem idiota? Porque acontece Eu lembro de ter pegado um item Que eu não sabia o que que era Correto? Correto Será que já foi? Mano, eu pesquisei em cada canto E de cada sala, né? Cai um ponto Eu acho que eu peguei algum arame Em alguma hora E eu não sabia o que era Ah, eu já tinha Tá Que bizarro, né? Eu só não sabia que eu já tinha completado o game Mas o bicho só me apareceu uma vez Ou isso foi o tutorial memes Não, acabou mesmo Ué Só veio um susto E aquela sala Bom O jogo foi esse O susto foi bom Não vou negar Eu gostei bastante O susto me pegou desprevenido Mas só veio uma vez O resto do jogo inteiro Eu fiquei andando que nem um mané Mas é isso, mano Jogo bom, né? Eu daria uma nota 5 Acho que poderia melhorar Sei lá Botar o bicho aí pra mais vezes Ou Será que eu tive tanta sorte assim? Não é possível Será que naquela hora eu buguei o jogo, né? Que o bicho apareceu só a mãozinha Ah, eu não sei, mano Comenta aí o que vocês acharam Se vocês querem o Nightmare Mode Dizem que o Nightmare Mode Veio pra ficar, né, velho? Que ele veio do bravo Foi por causa dele que eu conheci o jogo Muito obrigado pela sua presença até aqui Espero que você esteja curtindo aí A volta dos vídeos do canal, né, mano? Porque eu dei uma pausadinha aí Por questões Né? Pessoais Mas é isso Vejo vocês numa próxima Até um abraço do Vamberto E fui Vambora